Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O MVD3116 tem capacidade para suportar câmeras com imagem 4K, a tecnologia mais sofisticada em resolução. A inteligência presente do CTF VIP, recebe todos os eventos de cada câmera, e garante gravação do vídeo com qualidade total. Análise inteligente de vídeo. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.